Iron Man 2 Com a chegada de Homem de Ferro 2 aos cinemas e o jogo oficial do filme também das caras. É uma produção da SEGA, responsável também pelo game do longa-metragem original, que mostra uma aventura que ocorre na realidade após o término do filme, quando personagens como Máquina de Combate e Viúva Negra já foram apresentados ao público. O enredo é banal em uma história repleta de furos sobre uma conspiração de célebres inimigos do mocinho, como as organizações EMI e Raxon, para roubar Jarvis, a inteligência artificial criada por Tony Stark no cinema. É uma aventura curta, que pode ser terminada em uma tarde, sem muitos atrativos para incentivar uma nova rodada. Basicamente, o game coloca o jogador para destruir robôs e tanques durante toda a ação, seja no ar ou na terra, enquanto é preciso gerenciar armamentos e upgrades das diversas armaduras disponíveis. Há um toque estratégico nisso, já que, em teoria, é preciso medir com frieza a distribuição de recursos, mas, na prática, isso não parece ser tão decisivo. A mecânica, ao contrário do game anterior, parece melhor acabada, desde controles ao sistema de inteligência artificial. Tudo direitinho, com um desafio adequado, mas, infelizmente, sem fibra. Não há muita graça em surrar máquinas sem reação ou carisma por mais do que alguns minutos, especialmente se a trama não surpreende em nada. A apresentação, infelizmente, não segue os passos dos comandos e design de jogo, com gráficos bastante pobres. As texturas sem vida pipocam de forma atrasada na tela. Há quebra de polígonos e alguns momentos de lentidão parecem inexplicáveis. Iron Man 2 é um pouco melhor do que o anterior, mas não convence. A mecânica é mais polida, há mais inimigos e múltiplas armaduras, mas não é muito emocionante atravessar fases e mais fases surrando robôs sem carisma, especialmente quando há tantos personagens bacanas no universo do herói mal aproveitados na trama. O mesmo desequilíbrio ocorre na apresentação, que conta com dublagem de astros e boa trilha sonora, mas que derrapa nos gráficos medonhas.